Ouviremos agora então, deputado Gonzaga Patriota, por três minutos, por favor. Senhora Presidente, São Paulo está orgulhosa de V. Exª aí na cadeira que, tanto tempo, um paulista presidiu Ulisses Guimarães. Parabéns a Keiko Alba. Cumprimentar todos os ouvintes aqui da TV Câmara e os colegas deputados, hoje, nesta quinta-feira, se Deus quiser, a gente vai ter mais avanços nesta casa. E antes de falar do assunto aqui, Presidente, pedir a V. Exª que encaminhe aqui um pronunciamento que a gente faz sobre um filme Afogadenses, Afogado da Engazeira, que venceu o cinema no interior. E eu fico muito orgulhoso por ser o deputado majoritário lá em Afogado da Engazeira e poder ver esses avanços da minha querida Afogado. Por outro lado, senhora Presidente, eu recebi de alguns eleitores e internautas pedindo, Gonzaga, faz aí um pronunciamento falando da terceirização, porque a gente vê de um lado a CUT, contra do outro lado 39 centrais favoráveis, a gente viu 370 deputados a favor, viu 121 contrários, e a gente quer que você faça. Eu fiz um levantamento aqui, não apenas como parlamentar, mas como advogado trabalhista, Daniel. Eu sei que o Partido de V. Exª foi contra, mas como advogado trabalhista. São 15 milhões de trabalhadores há 40 anos na informalidade. Não tinham lei. A partir de agora, aprovada no Senado e sancionada, nós vamos ter uma lei que regulamente o trabalhador terceirizado. Por isso eu vou pedir à minha querida Presidente Keiko que faça a divulgação na TV Câmara, na Rádio Câmara e nos anais, para que os internautas possam entrar nesse discurso do advogado trabalhista, Gonzaga Patriota, e ver o que é terceirização. A segurança que a gente vai trazer para as pessoas que trabalham terceirizados. Cumprimentar ali aquela meninada, essa camisa encarnada, bonita aí, parabéns. Futuramente vocês vão estar aqui em nossos lugares. Então eu quero dizer que tive a responsabilidade de fazer um estudo profundo da terceirização, não apenas para votar, mas também para levar ao conhecimento dos meus eleitores, porque votei a favor da terceirização, essa coisa tão importante para os trabalhadores brasileiros. E por outro, Presidente, eu quero dizer que a segurança de quem trabalha e também do que aprovamos aqui ontem, retirando o fim, deixando o meio, retirando o público, deixando o privado. Por isso eu peço... Eu agradeço a Vossa Excelência e eu peço a divulgação desse pronunciamento e que os internautas possam ver e fazer um juízo de valor do que fizemos aqui. Obrigado, Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.